ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Ônibus que transportam funcionários do distrito são assaltados na capital e passageiros feitos reféns. Justiça houve testemunhas de acusação no caso dos três jovens desaparecidos do Grande Vitória. Crianças venezuelanas sofrem com problemas respiratórios e de pele na capital. No esporte, a classificação do Hulk da Amazônia para as semifinais do Brasileiro Feminino de Futebol. E como a cidade de Japurá recebeu o sinal do SBT. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. Dois ônibus que transportavam trabalhadores do distrito industrial foram assaltados hoje de madrugada. Pelo menos 40 pessoas ficaram reféns dos assaltantes. Foi na madrugada de hoje. Dois micro-ônibus que transportam funcionários para o distrito foram assaltados. O motorista de um deles conta como aconteceu nessa gravação feita por telefone. Entraram quatro vagabundos, quatro ladrões, assaltaram ônibus. Pegaram todos dentro do carro de refém com muita violência. Quatro armas e três facas. Os assaltantes fizeram pelo menos 40 pessoas reféns por 20 minutos. O primeiro ônibus foi abordado na cidade alta, Zona Leste. Eles roubaram dinheiro e objetos dos passageiros. Em seguida, no João Paulo, também na mesma área, eles entraram em outro ônibus e agiram da mesma forma. Aí a gente se deparou com uma outra rota da tema. Fizeram trancar o outro motorista, desceram do meu carro e foram para o carro do parceiro lá. Aí ficaram rodando também com ele lá. De acordo com os motoristas e usuários do transporte de fretamento especial, os assaltantes agem pela madrugada e ficam em pontos estratégicos para entrar nos ônibus, roubar os pertences das pessoas e ainda chegam a agredir o motorista e os passageiros. Segundo o CINJA Especial, pelo menos 10 assaltos são registrados todo mês na capital. Mas infelizmente o assaltante leva tudo, leva o celular, a carteira e não dá tempo de nada. E os assaltantes, eles esperam o ônibus chegar para pegar um passageiro ou para deixar. A esse momento eles entram no ônibus. Este motorista trabalha há seis anos em linhas como esta. Ele conta que já foi assaltado duas vezes. É incrível, eles pulam da casa, assim, na frente do ônibus com a pistola, não dando chance nenhuma de reação. Já este outro trabalha há 20 anos e nunca foi assaltado, mas já escapou. É uma sorte muito grande até porque na minha rota que eu fazia rota, o itinerário que eu fazia, um dia eu não pude fazer essa rota. No dia que eu não fiz essa rota, o motorista que fazia a minha rota foi assaltado. A Secretaria de Segurança Pública quer inibir os assaltos nas rotas do distrito. Este ano foi lançado rota segura. Algumas empresas já usavam câmeras nos veículos. Além disso, policiais vão reforçar as rondas na madrugada e abordar os veículos que transportam os passageiros. Três testemunhas faltaram à audiência de instrução do caso Grande Vitória hoje no fórum. Mas o Ministério Público abriu mão de ouvi-las e agora só faltam as de defesa. Quatro testemunhas de acusação seriam ouvidas hoje. Mas só uma veio ao fórum para depor. Só depois que todas as testemunhas forem ouvidas, tanto de acusação quanto de defesa, é que os réus serão chamados para prestar depoimento. Ao todo, oito policiais militares acusados de envolvimento no desaparecimento de três jovens no Grande Vitória. A defesa também arrolou uma testemunha que é incomum, que também seria testemunha do Ministério Público. E já me adiantou que vai insistir no depoimento dessa testemunha. Os três jovens estão desaparecidos desde outubro do ano passado. Alexi Júlio, de 25 anos, Rita de Cássia Castro, de 19 anos, e o Everton Marinho, de 21, desapareceram depois de uma festa no Grande Vitória, zona leste da capital. Esse vídeo mostra o momento em que os jovens foram abordados por uma viatura da polícia militar. A família chegou a fazer vários protestos para que os oito PMs envolvidos no caso continuem presos. O caso é acompanhado pela Secretaria Executiva Nacional da Central Sindical Popular. O advogado veio até Manaus para a audiência. A gente veio aqui para acompanhar, para divulgar nacionalmente essa situação e, de certa forma, pressionar com a opinião pública para que os policiais sejam levados a júri popular. O juiz declarou hoje que a falta dos corpos não impede que o crime seja comprovado. As famílias dos jovens querem que os PMs sejam levados a júri popular. Então, eu creio que hoje o martelo vai ser batido para essa audiência, para ele ser julgado, que ele vai para a júri popular. Eu creio em nome de Jesus. Para a advogada dos policiais, existem falhas no processo, como, por exemplo, a apreensão de todas as armas dos policiais. Mas, apenas uma passou por perícia. Além disso, os PMs não são chamados para as audiências. Esse irmão do traficante desaparecido diz que foram encontrados cinco estojos de revólver 38. Então, estão querendo incriminar meus clientes, estão querendo condenar meus clientes com base em um estojo de uma PT-40, enquanto tem cinco estojos de 38 aí que a gente não sabe onde estão. Uma nova data para ouvir as testemunhas será marcada. Daqui a pouco, crianças venezuelanas sofrem com doenças respiratórias e de pele aqui em Manaus. Já, já. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. E aí